A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12 Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir e dizia-lhes a messa é grande, mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da messa que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer cidade em que entrardes dizei primeiro a paz esteja nesta casa se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele senão ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passeis de casa em casa quando entrardes numa cidade fordes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de Deus está próximo de vós mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos saindo pelas ruas dizei até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós no entanto sabei que o reino de Deus está próximo eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade querido irmão, querida irmã Jesus chamou os seus doze apóstolos depois chamou esses setenta e dois e o círculo foi se alargando pouco a pouco até que todos nós que nos sentimos chamados a ser discípulos de Jesus também percorremos a mesma estrada também nós fomos chamados pelo Senhor também nós recebemos um envio de sua parte para que em qualquer lugar em que nos encontrarmos nós nos sintamos pessoas mandadas em nome de Jesus temos uma responsabilidade temos uma missão e aqui o Senhor abre os nossos olhos para algumas condições somos enviados dois a dois não sozinhos mas um apoiando o outro um ajudando o outro somos chamados para um trabalho exigente é necessário encontrar mais operários para a Mestre do Senhor somos chamados a um despojamento a não apostar somente nos meios materiais somos chamados a curar transformar não deixar as coisas do jeito em que elas se encontram não só quem tem a graça de um ministério um serviço de curar as pessoas mas também aqueles e nós queremos nos incluir aqui que no dia a dia transformamos curamos mudamos não deixando que as situações fiquem indiferentes ou contrárias a Deus onde quer que estivermos é palavra de vida eterna não gemamos amém ninguém não é não Legenda Adriana Zanotto